7h41, vamos falar de Enem? Sim, está chegando o Enem 2021. Seguinte, nessas últimas semanas de estudos, eu sei que você vai estudar muito até o dia da prova, né? Então, quero chamar a sua atenção. Atenção, você que está estudando para o Enem, você vai poder contar com o apoio da nossa rede Tambaú de Comunicação. Neste domingo, 10h30 da manhã, vai ter a estreia do Partiu Enem 2021. O programa vai ser comandado pela Ingrid Feijó. Inclusive, a Ingrid reuniu os melhores professores da Paraíba para esclarecer essas dúvidas da reta final. Vai trazer muitas dicas, soluções de questões também, com os temas mais frequentes na prova. Neste primeiro episódio, inclusive, vai ter uma revisão completa de biologia, vai ter conteúdo de línguas estrangeiras e uma relação bem interessante entre química e filosofia. Então, presta atenção você que é estudante, já anota aí. Coloque o despertador no celular para, neste domingo, 10h30 da manhã, sua revisão para o Enem vai ser aqui na TV Tambaú. Comparte o Enem 2021. Está dado o recado, tá? 7h42. Agora eu vou...